Música Passando para parabenizar o amigo Jordão Bezerra pelo sucesso garantido durante esses dois anos do blog do Jordão Então, alcançando já, estando entre os mais acessados da região de Patos, da região das Espinharas mostro o compromisso e a competência desse grande amigo, desse grande jornalista Jordão Bezerra, que vem fazendo um trabalho com bastante credibilidade, com bastante compromisso e competência Então, parabéns Jordão e parabéns a todos que o fazem, o blog do Jordão Um grande abraço e espero que o sucesso aumente a cada vez mais como tem sido feito durante esses dois primeiros anos Parabéns! Amém!